Bom dia, agora sim vamos tentar embarcar novamente. Eu acho que São Paulo quis segurar a gente para o aniversário, eu quero deixar aqui parabéns a todos os paulistas aí para o aniversário de São Paulo, é feriado aqui hoje, não tem uma alma viva na rua. Agora sim, deu tudo certo, logo logo estaremos no Rio de Janeiro, tudo certinho. Tchau São Paulo, parabéns mais uma vez, a cidade está maravilhosa, que saudade. Então como vocês viram, eu acabei de receber, você pode ligar o 188, caso você esteja passando por uma situação assim, pensamentos suicidas, enfim, é uma situação muito pessoal mas que pode salvar vidas. Filtro maneiro novo, se liga, chegamos, chegamos no Rio de Janeiro, já estou fazendo um lanche aqui de Subway, Subway é bom, eu sou vegetariano, rola aquele vegetariano, básico, vamos que vamos em casa e olha lá o presentinho do Lupe, olha como é que ele fica, olha como é que ele fica, olha como é que ele fica, ele sabe que é para ele, olha isso, a escada, olha a escada, meu filho, olha como é que funciona, vamos lá, vamos subir, olha, aí, muito bem, olha lá, deu certo, desce, 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 vai descendo, desce, vai descendo, não gostou filho, como é que está, olha, dá aquela deitadinha filho, já arrumou a casa, dá uma arrumadinha, dá uma espanada, cadê, como é que arruma, posso pegar para mim, posso pegar, ai não, posso não, 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 não vai descendo